Alonquear a carne gorda Foi galebo e a campeira pra o estradeiro estropeado No engraxar, no bigode, no meio a guampa de canha Dando um tempero especial às refeições da campanha Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas vara A pluma trempi pra o mate, aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado, seguindo estrada parceiro Picando a manta de charque, arroz na panela preta É receita, moda antiga, no rangido da carreta Mateando e contando causos e bailantas e carpeta No engraxar, no bigode, no meio a guampa de canha Dando um tempero especial às refeições da campanha Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas vara A pluma trempi pra o mate, aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado, depois repuxo o chinchado Depois repuxo o chinchado, seguindo estrada parceiro Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo, espeta o chimo nas vara A pluma trempi pra o mate, aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado, seguindo estrada parceiro